Música Boa noite galera Estou aqui em Cabobó Patricendo aqui a máquina Cabobó Como é o nome desse post aí? Fala aí pra galera escutar aí Aqui é o posto Limax Limax de Cabobó Boa Galera tem banho Tem banho de graça Banho de graça Banho de graça Um cafezinho Boa galera O resto vai deixar pra depois É agora Aqui em Cabobó galera Patricendo Atendimento bom Cafezinho na hora Banho de graça Vamos lavar o parabrisa agora Lavo o parabrisa Completa galera Aquela aguinha Galera Galera O atendimento é muito bom Pessoal Tudo gente boa Certo Vou mostrar pra vocês aí Ele passando a aguinha No parabrisa também Vamos passar a aguinha no parabrisa pra nós Galera Aqui tá aqui a magra Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ali aqui o paito Ali galera Restaurante Galera Daqui a pouco Vou mostrar pra vocês também É O preço do tomo Que tá falando Mostra pra vocês aí Aí galera Na hora Galera E não tem horário não Que hora é essa? Vou botar um aqui E aí Nove horas galera Nove horas da noite Agora Pra que hora que chegar Olha só Esse aqui Pessoal abastece Dá aquele que tá lento No parabrisa Viu Água no corote O atendimento É show Tô aqui galera Em Cabralbó Descendo de pé Pra olhinha Pra palmar É Deixa eu passar uma aqui Água no parabrisa Da máquina Aqui Abacendo E vou tomar Um cafezinho Também quente Vou mostrar pra vocês Aqui galera O preço Da tabela Do combustível Pra vocês Deixa eu aproximar Aqui galera Pra ficar Show mesmo Vou manter Vocês galera Aqui Em todo canto Que chegar E mostrar pra vocês Aí O preço Da tabela Galera Aqui Dá pra aproximar Galera Esse é o preço Da tabela Do posto De Cabralbó Alô galera Vamos que vamos Beleza irmão Voltando aqui Aqui O posto Restaurando Ali O posto Tá aqui O posto Tá aqui O posto Tá aqui O posto Tá aqui Procurir Aqui O abastecimento Pra ir Tomar Aquele Cafazinho Falou galera Esses barris São o que Esses barris O arla O arla Galera O arla aqui É o arla A granel O arla A granel Galera O barril aqui Galera É isso aí Passando aqui Passando aqui Cabralbó Dá uma entradinha No posto Aqui O atendimento Aqui É show Alô galera Enchendo a corota De água Alô meus irmão Tamo junto Misturado É isso aí Passando aqui Já vai saindo Ali também Carregar E aqui É assim Galera O movimento É show De bola É galera Tamo aqui Num posto Do Max De Cabralbó Pegando Aqueles Cafézinhos Show De bola Olha lá Uma carninha De sol Sol ouro Uma macaxelhazinha Cafézinhos Olha Quem tá mandando aqui É o Carlos Dá uma loupa A galera Aí Carlos Alô galera Vamos comer um pouquinho Agora Galera Vamos tomar Aquele cafézinho Aqui Mais Carlos É no posto Aqui do Max De Cabralbó E Descer Pra Palmar Galera Tamo junto Misturado Aí Cafézinhos Você quer cafézinhos Vai mandar Você assar Um outro Café Dois Ou você vai demorar Muito Agora Galera Você Aí Ó Tá no sol Uma macaxelhazinha Galera Choo Outro Tchau, tchau.